Téril Pereira nasceu e cresceu em Goa, mas as suas relações com Portugal estão cada vez mais fortes. E porquê? Bem, duas razões, negócios e amor. Sempre estava ligado com negócios em todo o mundo, no área do ambiente, fazia muito trabalho com agricultura, aquacultura e depois comecei a trabalhar no área de aquaponics, que está ligado em toda a parte da América até Austrália. A vida mudou, encontrei com Rita, que hoje é minha mulher, ela é portuguesa, ela é médica, trabalha lá em Portugal, mas nós conhecemos porque ela tem esta ligação com arte e dança, gosto muito da cultura e eu também tenho muita ligação com arte, gosto desta área muito, esta é a nossa paixão. Ela é uma mulher espetacular, é uma médica, mas gosta de muitas coisas, companheira ótima para mim, até mesmo a nível da cultura, pensa mesmo. E nós somos o ideal, o Yin Yang. Isto é bom. E agora estou mais tempo em Portugal do que aqui. E no ano final comecei esta nova empresa da Reira em Portugal para gerir os investimentos dos indianos que querem vir cá, em Portugal. Não é cá, lá, porque eu estou agora em India a falar de Portugal, mas e dar uma possibilidade para eles investir no fundo que vai ser distribuído para as startups que querem fazer negócios em Portugal e Europa, startups da Índia e outros de Portugal que querem vir cá para fazer licensing em India. Por exemplo, Portugal tem 11 milhões da população, em India tem 1.300 milhões, isto é um outro mundo, é um continente e se o mercado para os portugueses é 1% em Portugal, em India vai ser 130 vezes mais. Mas isto é uma possibilidade que abre portas para eles num outro nível e eles precisam de apoio. Eles precisam do handholding que nós chamamos de handholding. E esta plataforma que nós temos do PibHub ajuda nesta área e também o Reira Ventures que nós temos ajuda para as startups para ir lá. Eu sempre estou nesta fase aqui, I'm always rolling.